Mais uma vez que a gente já fez com você nesse vídeo Hoje a gente vai desenhar aqui Cabelo cacheado Se você estiver no Youtube Já deixa seu like Curte o vídeo Se estiver no Instagram Se você estiver no Instagram Deixa um coraçãozinho aí Até pelo amor de Deus Olha só que lindo Se inscreva no canal Se estiver no Youtube Se estiver no Instagram Siga esse perfil Até pelo amor de Deus Olha só esse lápis aí Da marca Contei Comprei três lápis aqui Para me ver O efeito de cada lápis Todos eles são pastéis Um chama pastel, outro chama carvão Comprei três Eu vi aqui Esse aqui é mais poroso Esse aqui é mais seco Mas eu gostei desse daqui Porque esse daqui é meio oleoso Esse lápis aqui é meio oleoso Só para ver que ele é melhor Mas ele é pastel seco também Mas ele é mais oleoso Do que aqueles lá Por que eu gosto de gostei dele Porque aí eu vou mostrar para vocês aqui O efeito Que eu vou fazer aqui Com ele Beleza Olha só Bom, eu não apontei muito não Porque esses lápis Eles eram diferentes Desses que a gente Costuma trabalhar, né Então eu vou deixar a ponta Meia grossa Porque aqui eu tenho que fazer Uma brincadeira aqui É o seguinte A gente vai fazer Essa brincadeira aqui, ó Você vê que esse lápis Ele é meio amanteigado Ele é meio Esse lápis Eu estou com ele deitado Ó Deitadinho Fazendo essa brincadeira, ó Vamos ver se vai dar certo, né Ele é meio amanteigado Siga Isso Olha só Peraí Continuando aqui Aí tem umas brincadeiras Que você tem que fazer aqui Dessa vez Agora eu vou fazer Uma Uma mãe mais maior Você vai brincando com ele, ó Olha só Eu esqueci Esse papel aqui Esse lápis aqui Só dá certo Com esse papel liso, tá Aqui não é canção, não Esse aqui é um papel Ele é igual a cartolina Se você quiser usar cartolina Você pode usar Mas esse papel aqui Parece a cartolina Aqui é papel supremo Você encontra ali nas gráficas Mas esse aqui é bem liso, tá Uma vez a gramatura dele Deve ser um Sei lá Não sei se é 80 Que ficou 80 Ou é 120 Não sei nem se existem Essas gramaturas Mas esse aqui é liso Então é uma gramatura baixa Fazer os cachos bem Bem saliente mesmo Um monte de S S para um lado S para o outro Sempre pegando aí As pontinhas aí Do Dos fio Que você já tinha dado o início Pra não ficar aparecendo Que o cabelo está quebrado, né Quebrou a ponta do meu lápis Eu vou continuar com ele Vou, não vou Lápis caro desse Vou, tá vacilando Ó Lápis caro do meu lápis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto